E aí Clodóter, o que você está aprontando nesse Fusquinha aí? Rapaz, esse Fusquinha aqui chegou no 20, chegou com uma nossa e ela não vende esse Fusca para o dinheiro do mundo o pai dela já se foi, deixou esse Fusquinha para ela esse Fusca estava guardado e ela vai casar agora e falou que quer entrar quer ir para o casamento nesse Fusca e pediu para funcionar, dar o talento para levar para dar um pulimento e o sonho dela é chegar na igreja nesse Fusca e o pai dela era apaixonado por esse Fusca então aí nós vamos realizar esse sonho dessa tomada nossa aí vamos ver se ele vai te pegar e chegou aí o jeito que eu estava vendo muito tempo parado, dá partida e agora acabaram de montar ele dá uma volta, vê os três e eu vou dar palco lá na pinta e aí e aí e aí e aí